Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei Sabe a marca que ficou em mim Dor que não passava, achei que nunca ia esquecer Aquela marca que ficou em mim A fé diminuía, a dor só aumentava Eu não falava mais, minha alma só gritava E não havia nada que me desse paz Foi quando o meu Jesus tocou em minha vida E colocou remédio na minha ferida Que doía tanto, agora não dói mais Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Deus Uh Uma nova história começou em mim Daquela dor só me restou a cicatriz Jesus Jesus foi o remédio que me fez viver Jesus foi o remédio que me fez viver Tudo que eu pedi o Senhor devolveu E me fez esquecer tudo o que aconteceu E hoje tenho mais de mil motivos Pra adorar a Deus Amém A Amém 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 Amém.